Negro O teu nome é o símbolo da nossa etnia Negro, a tua raça foi palco de muita desgraça Negro, o teu sofrer foi sem duvidar O despertar de liberdade Negro, na tua noite de horror Tu cantaste o nosso folclore Negro, os jogosos tiraram de ti O teu brilho maior Negro, sem esperança, sem vida Souberte lutar pela tua causa Negro, o teu viver viverá eternamente Nos caminhos da liberdade Negro e pinto, forte serás para sempre O canto maior da liberdade Negro, tu és o espelho de uma liberdade empajada Negro, na pele, na alma, no corpo, somos o teu passado Negro, no quilombo dos palmares Encontraste o teu refúgio Encontraste o teu refúgio Negro, os teus conflitos Por inspirações do poeta Castro Alves Negro, te venderam, te trocaram Mas tu continuas vivo Mas tu continuas vivo Negro, na tua vida Nasceu o teu rei maior Zumbi Zumbi Negro, o teu nome é o símbolo da nossa etnia Negro, a tua raça Foi palco de muita desgraça Negro, o teu sofrer foi sem duvidar O despertar de liberdade Negro, na tua noite de horror Tu cantaste o nosso folclore Negro, os jogosos tiraram de ti O teu brilho maior Negro, sem esperança, sem vida Souberte lutar Pela tua causa Negro, o teu viver viverá eternamente Nos caminhos da liberdade Negro, enfim Negro, enfim, tu fortes serás para sempre O canto maior da liberdade Negro, tu és o espelho Negro, tu és o espelho de uma liberdade Por inspirações Por inspirações do poeta Castro Alves Negro, te venderam, te trocaram Mas tu continuas vivo Mas tu continuas vivo Negro, negro Negro, na tua vida Nasceu o teu rei maior Zumbi Música 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 Música